Eu creio que o impeachment realmente foi político, embora estando embasado, é claro, juridicamente em dois crimes de responsabilidade fiscal, dos quais a presidente foi acusada. Mas é, sem dúvida, também um julgamento jurídico, mas não podemos dizer que ele foi, digamos, um golpe, porque ele é previsto também na Constituição brasileira e todo esse processo foi justamente realizado dentro da legislação brasileira, acompanhado pelo Supremo Tribunal Federal, portanto, pela Suprema Corte, inclusive estando presente, presidindo esse processo, o presidente da Suprema Corte. Então, cabia ao Senado Federal fazer um juízo de valor sobre essas acusações e terminou justamente aprovando o impeachment da presidente por 61 votos a favor e 20 contra na quarta-feira passada, portanto, ontem. Mas os senadores também decidiram, por outro lado, manter os direitos políticos da presidente de tal maneira que ela, agora, não se torna inelegível, ela pode ser elegível. Então, vamos fazer votos de que esse novo governo que está assumindo realmente não prejudique os programas sociais, embora nós estamos passando por uma dificuldade econômica, uma dificuldade social, mas, geralmente, nessas crises, muitas vezes os mais pobres são os que sofrem, que mais sofrem, porque, muitas vezes, o governo, é claro, busca conter gastos, busca aumentar os impostos para poder cobrir o déficit, o buraco nas finanças, e isso aí pode correr o risco, justamente, de fazer sofrer mais ainda as pessoas mais pobres, a população mais vulnerável. E nos preocupa, justamente, um projeto de emenda à Constituição que congela as despesas primárias por 20 anos, isto é, despesas relativas à educação, à saúde, portanto, essas necessidades fundamentais, básicas, das pessoas, de modo que fazemos votos que essa situação seja superada e o governo, o novo governo, seja sensível à situação social da nossa população, dos mais pobres, e que as medidas realmente não resultem numa penalização maior desta população que, muitas vezes, é tão sofrida no momento.